O uso de NEM é como qualquer outra habilidade, existem aqueles que podem aprender mais rápido do que outros, geralmente conhecemos dois tipos de pessoas que treinam intensamente por muitos anos e apesar do tempo e falhas, se tornam mestres pela sua dedicação e outros que possuem quase um dom de nascença que diminui o tempo para o aprendizado. Porém no mundo de Hunter x Hunter existe uma terceira possibilidade e algumas pessoas são capazes de descobrir, aprender e manipular sua aura por conta própria, sem ter aprendido formalmente o uso de NEM. Esses indivíduos são normalmente conhecidos como gênios, paranormais ou super humanos entre o público comum. Esses gênios fazem coisas impressionantes como até mesmo utilizar o NEM post-mortem ou restrições e condições. E normalmente os gênios de NEM são excepcionais em seus próprios campos e suas habilidades, todas relacionadas ao seu conhecimento. O grande problema é que alguns desses gênios são perigosos e talvez a balança moral esteja pendendo para o pior. Caso esses gênios despertem seus verdadeiros poderes, o que pode vir a acontecer? Quer saber quem são esses prodígios do mundo de Hunter x Hunter? Então se ligou para falar nisso. Agora! Fala galera! Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo de Hunter x Hunter e decifrando um pouco sobre os gênios de NEM. Pessoas que conseguem despertar e usar a sua aura sem nunca terem passado por qualquer tipo de treinamento. E tem alguns bem perigosos como você vai ver nesse vídeo. Antes de eu seguir, aproveito para pedir para você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber mais notificações de vídeos como esse. Se você já é um inscritão mangalático do canal, deixa o like para dar uma fortaleza. E agora sim você vai descobrir quem são os maiores gênios no uso de NEM do mundo de Hunter x Hunter. Um gênio de NEM é alguém que desenvolve habilidades sem nem mesmo conhecer a existência ou conceito do que é NEM. Não confundam com os prodigiosos Gon e Kirua que aprendem e se desenvolvem muito rapidamente. Aqui falamos de pessoas que tem talentos naturais muito mais apurados do que os dos garotos. O que o torna isso incrível é que alguns despertam até mesmo Hatsu, post-mortem e mesmo restrições sem nem mesmo saber o que é isso. Portanto assiste até o final que você vai se surpreender com esses monstros e o que eles podem fazer. O primeiro que talvez você possa lembrar é Zepaile que é um comerciante de antiguidades que acaba ajudando Gon, Kirua e Leório a arrecadar fundos para o leilão que iria acontecer em York, New City. E posteriormente ele acaba se tornando até mesmo examinador do Exame Hunter. Zepaile é um escultor habilidoso capaz de criar e reconhecer falsificações mesmo que sejam quase perfeitas. Zepaile é um gênio Enem pois ele inconscientemente usava sua aura para tornar suas obras de artes mais atraentes. Enquanto ele esculpia suas obras, sua aura impregnava todo o material de modo que uma pessoa normal ao olhar para sua arte se sentiria automaticamente atraído por seu trabalho. Na sequência dos gênios Enem temos Mukatoline. Gon e Kirua que buscavam itens de valor para levantar dinheiro sacaram que utilizando o guio para identificar uma aura residual que existisse em qualquer objeto ou mesmo em itens eles conseguiam achar coisas raras. Gon e Kirua encontraram uma das obras limitadas de edição numerada de Mukatoline lá no bull market com uma aura irradiando da parte do autógrafo do artista. Assim como Zepaile, Mukatoline pode ser considerado um gênio Enem pois está implícito que ele usa o seu Enem, a sua aura inconscientemente para tornar suas obras de artes muito mais atraentes ou pelo menos conseguir colocar aura nelas. O artista assinou apenas as obras de que ele realmente gostava e por isso seus quadros são numerados e tão raros. Mas não pensem que os gênios Enem se limitam apenas a artistas. Temos por exemplo Jairo, o antigo rei da NGL e por que coloco Jairo como um gênio de Enem? Pois ele conseguiu um feito muito incrível de estabelecer uma nação inteira em 18 anos. Ele aprendeu sobre construção ainda quando criança e após deixar sua vila órfão e praticamente sem qualquer dinheiro. Ele conseguiu em um período tão curto de apenas 18 anos criar um reino inteiro. Certamente um gênio de Enem que empregou sua aura em suas construções e expansões. Não só isso, ele é morto e comido depois que as formigas quimera acabam invadindo seu território, a NGL. E Jairo renasce também como uma formiga. Mas devido a sua forte vontade e inflexível orgulho como um rei, Jairo retém suas memórias humanas e acaba ignorando as ordens da rainha quimera. E até mesmo deixa a colmeia que existia na NGL. Foi a única formiga a conseguir o feito de ignorar os chamados da rainha. Mostrando que sua genialidade vai muito além de um simples uso de um martelo. Jairo é um completo mistério. Bom, aqui as coisas ficam interessantes pois temos Neon Nostrade. A filha do mafioso Nostrade. Neon é uma especialista embora ela nunca tenha treinado o uso de Enem. Mesmo sem isso ela foi capaz de desenvolver uma habilidade, um Hatsu. E isto é um feito e tanto. Um feito que a qualifica sem dúvidas como um gênio. Suas habilidades proféticas permitiram que o seu pai fosse altamente estimado por todos os líderes mafiosos que existiam. A habilidade de Neon acabou sendo roubada por Kurolo Lucifer. E com essa habilidade Neon previa o futuro ao invocar o adorável escritor fantasma. Que manipulava o braço de Neon para escrever automaticamente seus poemas. Os eventos mencionados no poema estão presentes em formas de metáforas e devem ser interpretados pela pessoa que teve seu futuro previsto. Futuros desagradáveis sempre contém conselhos e o infortúnio pode ser evitado se os avisos forem atendidos. Neon não podia prever seu próprio futuro mas é uma habilidade incrível para alguém que não recebeu nenhum tipo de treinamento no uso de Enem. O próximo gênio se chama Benny Delon. Benny era um ferreiro habilidoso e um serial killer. Toda vez que ele matava alguém ele fazia uma faca gravada com um número. E ficou conhecido como as facas de Ben. Provavelmente desconhecido para si mesmo e provavelmente também muito ignorante no conceito da aura e de Neon. Ben colocou a sua aura nessas facas durante a criação. Que persistiu e pode ser detectada por um usuário que utilize aí o guio. Ele vendeu as facas na sua loja durante muito tempo como outras facas e espadas que ele forjava. Um total de 288 facas Ben foram feitas. Segundo sua declaração enquanto estava na prisão. Cada um dos gritos e expressões faciais de minhas vítimas inspirou o meu trabalho para criar essas facas. Isto acaba implicando aqui que ele assassinou pelo menos 288 pessoas antes de ser pego. Benny pode ser considerado um gênio de Enem. Uma vez que está bem implícito que ele utilizava a sua aura inconscientemente. Para tornar os seus trabalhos mais atraentes. Ou pelo menos ele conseguiu colocar sua aura nessas facas. Inicialmente pode parecer que as criações dele são como a de Zepaile. Mas temos uma diferença monstra que apesar de Zepaile e Bucatoline fazem o mesmo. Eles ainda estão vivos. Já as facas Benny ainda tem aura mesmo depois de sua morte. Esse serial killer é o primeiro na série onde vimos usar o fenômeno chamado post-mortem-nem. O nem após a morte. E geralmente ele fica mais forte após isso. Só por conseguir utilizar esse feito sem qualquer treinamento. Mostra aonde Benny poderia ter chegado se realmente despertasse o seu poder. Seguindo com os nossos gênios Enem. Temos Komugi que é a melhor jogadora de Gund que existe em todo o mundo. Ela é a Tuan campeã mundial. O seu talento veio à tona muito cedo. Permitindo ela criar estratégias e contra estratégias de renome mundial. Quando era pouco mais do que uma criança. Devido a sua resolução de cometer suicídio. Se alguma vez vier a perder. Pode se inferir que ela nunca perdeu um jogo na sua vida. Desde o seu primeiro jogo oficial. Nem mesmo o rei Meruen. O rei das formigas quimeras. Apesar de seu intelecto sobre-humano. Conseguiu derrotá-la uma única vez. Komugi é um gênio do Enem. Serão capaz de usá-lo. Ainda que de forma também inconsciente. Sem nunca receber qualquer tipo de treinamento para sua aura. Sua proficiência no entanto é limitada somente ao jogo Gund. E se você pensa que isto não é nada demais. Ela ainda é um gênio. Sua habilidade permite que ela melhore estranhamente em Gund a cada jogo jogado. Suas habilidades para esse jogo de tabuleiro parecem ser tão grandes. Devido a uma restrição severa que ela impôs a si mesmo. Que é que se alguma vez ela perder um jogo. Ela perderá a sua vida. Komugi usa as mesmas restrições de Kurapika ou Gon adulto. Tudo isso voltado para o seu jogo. E é incrível. Talvez até mais do que o Post Mortem ou a criação de Hatsu. Usar limitação. Seria mesmo saber o que é. Mostra todo o potencial que essa garota possui. Nosso próximo gênio é Jin. Que já é considerado por Netera e por maioria dos fãs. Como dos cinco maiores usuários de Enem do mundo. Jin vagabundo Freaks é fora de curva. É um verdadeiro testemunho das habilidades de Jin. Enem ofensivo foi dado. Quando ele acabou sendo atacado pelos capangas de Murher. Naquela ocasião Jin acabou copiando o soco remoto de Leório perfeitamente. E na primeira tentativa. Mais tarde ele acabou explicando para Leório que ele pode imitar as técnicas de outras pessoas. Nem todas as condições acabaram sendo reveladas como ele faz isso. Mas uma delas é que ele deve ser atingido pelo ataque apenas uma vez. No entanto ele explicou que isto é apenas um talento natural. E não uma habilidade nem o colocando também como um gênio. Pois ele copia golpes naturalmente e sem ele mesmo mostrar o uso da sua aura. A grande diferença de Jin para os outros gênios já citados aqui. É que ele treinou e por isso é um monstro poderoso que elevou seu talento natural para o poder avassalador. Isto nos faz perguntar quais são os verdadeiros poderes que Jin pode nos mostrar na série. Para fechar a lista temos aí o quarto príncipe e seu nome trava-línguas. Eu vou chamar ele pela romanização oficial que soa como Seridone Ri. Esse cara é o personagem mais assustador que Togashi introduziu na série de Hunter x Hunter até agora. Toda vez que eu leio painéis com ele eu me sinto desconfortável. É tão leve pavor. Ele já é perigoso devido a sua personalidade e ao poder que ele obteve de sua herança com uma fera guardiã nem. A maioria dos príncipes receberam treinamentos básicos Enem para desenvolver os seus poderes que são absurdos. Porém a única coisa que infringe as regras agora aqui é de seridone ri. Seu ritmo de aprendizado é bom. Gon e Kiru poderiam ter aprendido a sentir a sua aura em uma semana de acordo com seu mestre Wing. Mas o príncipe é mais gênio do que eles no aprendizado dos conceitos de Enem. E ele acabou usando o Enem sem nem mesmo saber direito isso e acabou invocando uma segunda besta de Enem. O quarto príncipe é um psicopata que mata mulheres. E ele mesmo se considera um artista com o que faz com o corpo destas mulheres mortas. Tem uma frase sua que é o seguinte. O que eu procuro é a arte produzida por jovens com o futuro colocado em uma situação de extremo medo. Eu procuro uma síntese das artes. Isto nos dá uma ideia sobre o que é essa sua segunda besta de Enem. Estou inclinado a pensar que a capacidade do príncipe até agora é muito mais do que aparenta. E que possivelmente a sua visão do futuro também é algo que ele não treinou para desenvolver. E sim algo natural. Faria muito sentido também para um assassino em série como ele que disseca os outros e o transforma entre aspas em arte. Ter uma habilidade Nen onde ele mata outras pessoas e a transforma em bestas de Enem que trabalham para ele. Essas bestas de Enem são sua verdadeira arte. Seridone Ri é um gênio que vem aprendendo mais e mais em alta velocidade. Os seus poderes refletem bem o seu caráter. Sua besta guardiã já era assustadora. E sua genialidade para o mal e para a sua arte é refletida nesses poderes que ele despertou sem qualquer treinamento. Como já foi dito na série o pior cenário que poderia acontecer é esse príncipe desenvolver o seu Nen. E ele mesmo deixar claro o que fará quando se tornar o rei. Vai dividir as pessoas em dois grupos. O lixo útil e o lixo inútil. É assim que ele enxerga as pessoas. E certamente é um gênio que vem despertando habilidades sem nem mesmo conhecer os conceitos básicos do uso de Enem. Então é isso galera. Esses são os gênios de Enem. Pessoas que desenvolvem talentos naturais sem qualquer treinamento ou saber os conceitos básicos. Você vê que tem post-mortem. Você vê que tem restrições e condições. Poderes absurdos sem terem qualquer tipo de treinamento. E faz você pensar aonde essas pessoas poderiam chegar se elas condicionassem a sua aura ou seu Nen para forma ofensiva ou para habilidades massivas. Eu acho que Tseridoni e Jin são um bom exemplo do que podemos esperar quando um gênio de Enem por fim surge. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e agradecido aí o seu conhecimento sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo dos caçadores. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.